Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Aqui é a Dark e esse é mais um vídeo de missão diária pra vocês. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já se inscreve no canal se você é novo por aqui. Deixa seu like e compartilha esse vídeo com os seus amigos que me ajuda muito, de verdade. Então vamos lá ver quais são as missões de hoje. Segurar a mão de um amigo, encontrar as velas no fim do arco-íris no vale. Conhecer alguém novo e reviver as memórias de um espírito. Pra conhecer alguém novo é só clicar na velinha, que aí você vai completar a missão. Eu já tinha completado antes e comecei a gravar, mas aqui eu mostro pra vocês como faz. Pronto, é isso. Simples e fácil. Fiquem com o vídeo que no fim eu volto pra me despedir de vocês. E aí 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 Agora vamos para a última missão Que é dar a mão para um amigo Então o único que estava online era o Odair E eu fui seguir ele, né gente? E vocês podem notar que não preciso nem chegar perto E dar a mão mesmo É só clicar no símbolo e já completa a missão Agora é só entregar as missões no altar e receber as quatro velas sazonais de hoje Então é isso, gente Essas foram as missões de hoje Muito fáceis, né? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma Muito, muito obrigada pela companhia de vocês de sempre E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau